Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre, falar não né, a gente vai mostrar e vai melhorar o nosso sisteminha de seleção de ferramentas. Não vai ser uma coisa tão complexa, mas ao mesmo tempo não vai ser uma coisa tão simples também. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é vir aqui no Photoshop. Aqui deu tudo certo, já posso fechar isso aqui por sinal, não vou mais utilizar. Aqui, por enquanto, deixa aí, eu quero vir exatamente aqui. O que que acontece? Eu tenho essas duas setinhas, eu estou pensando em replicá-las, ou seja, eu vou copiá-las aqui, vou copiar da maneira mais simples possível. Até porque eu não sei se eu tenho elas separadas ou não. Eu não aproximei muito a tela, que é para não deixar muito... Vou deixar aquele monte de pixel. Não, fiz besteira, fiz besteira, fiz besteira. E, M, C, B, I, Ctrl C, Ctrl V. Ok, tá aqui. Só que eu vou trocar a cor dela, ó. Eu vou pegar uma... Opa, ficou um Ctrl U. E vou tentar deixar ela vermelhinha. Para ficar uma cor meio que o oposto do oposto. Então... Queria mais vermelha. Deixa eu dar uma saturada aqui. Ah, o brilho não vai me adiantar de muito. Deixa eu tirar a saturação, não. Tá, aí. Já deu... Já dá um bom destaque, né? Tá, e eu acho que eu consigo só copiar essa aqui e virar horizontalmente. Opa. Consigo copiar agora, sim. Copiei de verdade. Viro... Não, meu Deus. Viro aqui. E eu acho que ela já... Opa. Nem sabia que ela estava no... Ah, é que tem uma coisinha aqui, ó. Tá, vamos de novo. Agora acho que a gente conseguiu. Acho que aqui ela já me atende, né? Beleza. E o que eu vou fazer? Quando o jogador clicar para a direita, eu mostro aqui, ó. Só mostro ela e desapareço ela. Quando clica para a esquerda, mostro a outra ali e desapareço. Só isso que eu vou fazer. Então, eu vou salvar as duas aqui, lá no meu projeto. Eu vou chamar uma de SD e a outra... A outra aqui já é essa aqui, tá? Essa aqui é a SD. SD. E essa aqui é a SE. De seta direita e seta esquerda. Beleza. Seleciono as duas. Exportar como. Seleciono as duas novamente. Não vou mexer em tamanho nem nada. Só vou deixá-las como 8 bits. Que, na real, acho que não vai fazer muita diferença. Elas são minúsculas. E aí, eu salvo lá na nossa pastinha. Aqui. Projeto. A imagem. Pictures. E salvei. Beleza. A posição das duas é muito importante. Então, CTRL T. Opa, não. Seleciono só uma por vez. CTRL T. E vou pegar aqui essa posição inicial. 6, 24. Então, a primeira é 6, 24. Ok. E a segunda, vocês vão ver que isso aqui é mega simples, né? E a segunda é 60, 24. 60, 24. Ok. Voltando no RPG Maker. Eu vou lá no nosso evento que controla isso, ó. Os comandos. Então, quando eu clico no E, eu preciso fazer com que a setinha para a direita apareça. Então, eu vou mostrar aqui já. Exibir imagem. Eu nem preciso me preocupar em usar script call, nem nada disso. Vou mostrar a imagem de número 100 mesmo. Essa imagem vai ser... Essa posição eu vou guardar para coisas que sejam temporárias. Então, cliquei no E, vou mostrar essa imagem aqui. Superior esquerda. Ok. E ela vai ser mostrada na posição 60, 24. Ok. Aí, eu vou deixar, tipo, uma espera mínima aqui de 3 quadros, por exemplo. E aqui no final, depois que executou todo o processo, eu apago essa imagem. Então, apagar imagem 100. Já vou pegar esse apagar imagem 100, copiar. E vou colar aqui embaixo já, ó. Que é já para facilitar a nossa vida. Pego essa imagem 100 aqui e vou mostrar aqui. Então, SE agora, ó. SE está aqui. E aqui é 6,24, né? 6,24. Ok. Não tem como ser mais simples, né? Vem aqui. E agora, quando eu clico para a direita, ó. A setinha lá, ó. Quando eu clico para a esquerda, a setinha não está aparecendo, não. Então, por que que a setinha para a esquerda não está aparecendo? Por que que você está fazendo isso, setinha para a esquerda? E esse, para a esquerda, 6,24. Hum. Hum. Eu esqueci de um pequeno detalhe, ó. Esse aqui. E eu coloquei logo abaixo, ó. Tá, agora sim. Esses três quadros fazem toda a diferença. Porque ela estava aparecendo, estava sendo apagada. Quase que junta, coitado. Então, ó. Beleza. Agora a gente consegue ver quando é feita essa pequena troca entre os itens. Beleza. Só preciso de som. Som na caixa agora. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui. Vamos lá em SE, Sound Effect, Importar. E eu tenho aqui no meu OneDrive, em Assets, uma penca de recurso. Sendo que um dos recursos é um monte de som. Só que, e agora? Deixa eu pegar meu fone de ouvido aqui já. Eu não sei o nome da pastinha. Eu vou ter que achar. Então, peraí. Eu sei que ela é a maior de todas que eu tenho aqui. Só que não pega pelo tamanho isso aqui. Aqui, acho que é essa. Passando collection. Aí. Beleza. E eu quero criar algo que fosse, tipo, para o inventário. Deixa eu ver. Miscelâneos. Magic Spells. Impact. User Interface Menu. Ok. Só que o problema aqui é que eu não consigo ouvir, ó. Eu só consigo... Só consigo colocar aqui. E isso é um problemão. Então, acho que não vai ser a melhor forma de eu verificar isso aqui, não, hein. Deixa eu colocar em SE. Nem apareceu aqui. Por que que não apareceu? Talvez eu tenha pego no formato errado. É .wave. Essa aqui. Exclui. Importar de novo. Vai vir aqui na mesma pastinha. Tá. E eu vou ter que incluir aqui o tipo também. Eu sei que tem... Tem dos dois tipos. Então, tipo... Troca. Tá. Tem wave. E eu achava que tinha mp3 também. Não tem. Então, temos mais um problemão aqui que eu não tenho do tipo que eu quero esses arquivos. Então, eu vou ter que dar um jeito de converter, além de tudo. O que pode me dar bastante trabalho. Mas vamos lá, né. Então, eu tô utilizando esse conversor aqui de arquivos online. Eu não sei se presta ou se não presta. Não faço ideia. Não encontrei até, caso vocês conheçam, comentem aí. Um conversor que fosse realmente confiável e fizesse o serviço de forma prática. Eu utilizava muito o Format Factory. Mas o Windows não aceita mais ele de jeito nenhum. E eu prefiro acreditar na opinião do Windows, né. Se o Windows diz, não, peraí. Esse negócio aí não vai me fazer bem. Então, eu vou deixar quieto isso. Não vou forçar o Windows. Então, bora lá. O formato do RPG Maker é o OG. OGG. E eu coloquei aqui vários arquivos de clique, né. Que seria mais ou menos isso que eu quero. E vou converter. Aí ele gera aqui um arquivo pra eu baixar. Eu vou salvar lá na área de trabalho. Vou exportar, colocar dentro da pastinha do jogo. Eu já volto. Ok. Coloquei eles aqui. Renomeei. E espero que eles funcionem agora, né. Vou dar uma olhada aqui. SE. Tá. E vou tentar ver qual que vai se encaixar mais na minha ideia. Então, vamos um por um. Eu gostei desse aqui. Então, eu vou ir com o 7. O que que acontece aqui, ó. Em comandos, quando eu clicar pra ele trocar, eu simplesmente vou reproduzir o SE. Então, reproduzir sons. E vou colocar o 7 aqui. E já era. Não tem muito mistério isso, né. Não. Não precisa nem eu estar explicando esse tipo de coisa. Beleza. E a outra questão agora é o momento em que ele recebe o item. Eu quero um somzinho tipo de premiação. Então, eu vou colocar algumas musiquinhas aqui. Vou voltar lá no nosso convertor. Conversor. Converto. Coloco de volta. Faço todo esse esquema. E eu volto aqui mostrar os sonsinhos pra vocês. E a gente vê qual que será o escolhido. Esse aqui eu nem renomeei. Até pra não gastar muito tempo. Então, bora testar. Deixa eu vir aqui. E esse eu coloquei em ME. Porque ele é um Music Effect, né. É pra ele ser maior. Eu tô me guiando muito pelo nome que vieram nesses arquivos. Esses arquivos fazem parte de um pacote que eu comprei na Rumble Bundle. E eu já utilizei diversas vezes pra várias coisas aqui. Mas nenhuma coisa que eu, de fato, tenha concluído. Então, são arquivos que eu já conheço um pouco. Mas não sei todos eles de cor. Até porque só nesse pacote que eu tô utilizando aqui nesse momento tem mais de 8 mil efeitos sonoros. Ah, não. Nenhum me agradou muito, não. Eu vou dar mais uma procurada, tá. Eu já volto. Tá. Coloquei mais alguns aqui. Que são esses Rap Collect. Vamos dar uma olhada neles. Eu já vou dar uma olhada neles. Ainda não me agradou muito, não. Eu vou dar mais uma procurada. Eu vou tentar deixar a coisa mais legal possível, né. E eu sinto que esses aqui ainda não estão de acordo com o que eu pretendo. Então, eu já volto. Tá. Vamos pra mais uma tentativa. Então, esses aqui são esses aqui, ó. Os que eu baixei agora, né. Ah, essa é mais empolgante, né. Eu gostei dessa aqui, ó. Point Sticker Bonus Blá Blá Blá. Então, eu vou ficar com essa aqui. Eu vou ter que renomear esses arquivos de uma forma que eu consiga visualizar o que é o que. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim mesmo, tá. Vai ser essa aqui. Se bem que... Eu gostei dessa aqui. Essa. Então, vai ser essa. Três. Então, onde é que eu vou reproduzir isso? Lá, quando a gente recebe a ferramenta, ó. Então, o personagem vai... Vou reproduzir logo no começo, ó. Reproduzir ME é a segunda aqui, ó. Não, a terceira. Aí. Então, agora a gente vai receber a ferramenta com uma musiquinha. Vamos dar uma olhada como é que isso vai ficar. Vou lá conversar com o NPC. Ah, o legal que ele vira a cara pro lado, né. Gostei de como ficou isso aqui. Parabéns. Aqui está a sua nova picareta. Não gostei da musiquinha ainda. Essa musiquinha não... Não. Essa musiquinha não. Não ficou legal ainda. Deixa eu ver. É essa aqui, talvez. Eu queria uma musiquinha que, tipo, parecesse que ele ganha uma conquista, sabe? Não. Eu vou tentar achar mais. Eu não vou desistir. Eu não desisto muito fácil. Eu vou tentar... Tentar mais uma vez, pelo menos. Tá. Coloquei mais um monte aqui. E... Chega, né. Se não for essas aqui, não vai ser mais. Eu não sei bem quais que eu coloquei. Deixa eu ver. Ah, não consegui gostar ainda. Tá, eu vou tentar dar mais uma procurada. Não vou desistir ainda. Mas eu vou... Ao invés de upar várias e ficar fazendo essas conversões, Mas eu vou procurar direto na pastinha. E se eu achar lá, eu upo a música e faço tudo certinho. Então, já volto. Tá. Acho que eu encontrei o que eu queria. Deixa eu vir aqui. E eu enchi de música aqui. Enchi muito de música. Tá por aqui, ó. Tipo isso. Mais ou menos o que eu queria. Acho que agora já... Já consigo me dar por satisfeito. Deixa eu ver. É essa, é essa. É, vai ser essa aqui mesmo. FA Especial 2.1. Então, eu vou vir aqui. FA Especial 2.1. Que era exatamente o que eu queria. Uma coisa que demonstrasse, tipo, que o personagem tá ganhando uma coisa mais empolgante, sabe? Que ele avançou a partir do momento que recebeu aquele item, ó. E até lembra um pouquinho os jogos mais clássicos do Super Nintendo, né? Bom, mas então é isso. Esse vídeo acabou demorando bastante pra eu gravar. Mas eu acho que isso não vai refletir muito em tempo de vídeo pra vocês. Mas agora nosso sisteminha aqui tem sons, o que deixa a coisa um pouco mais realista. Um pouco mais legal. E vocês viram que legal, né? Que quando eu pego o machado aqui, ele mostra a imagem do machado. Ó. E no próximo vídeo a gente vai pra parte realmente complexa da coisa. Que é onde a gente vai fazer com que o personagem use, de fato, a ferramenta. Isso vai ser bem difícil de fazer. Eu vou começar provavelmente com uma das ferramentas. E depois a gente vai avançando pras outras. Que é a lógica, né? A gente tem que fazer uma por vez. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer que eu não sei se eu vou fazer todas agora. Talvez eu faça só uma. Daí a gente avance um pouco em um determinado tempo. Tá, agora vamos fazer mais uma. Porque é chato. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Se possível, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreve. E um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E fui!